Olá, você ligado aqui na nossa TVC Linhares, está começando o nosso bate-papo das seis, você que sempre nos acompanha de terça a sexta, trazendo mais um tema importante, hoje eu já vou começar anunciando o tema de hoje, né? Nós estamos trabalhando aí o combate ao trabalho infantil, no próximo dia doze, é lembrado, essa questão do trabalho infantil, erradicação do trabalho infantil no mundo inteiro e as ações prosseguem durante todo o mês de junho, mês de junho muito especial. Antes de cumprimentar as nossas convidadas de hoje, já estou aqui trajando a camisa, né? Desse, desse projeto, diga não ao trabalho infantil, agradeço aqui pelo presente, vamos ver como é que está o trânsito aí na nossa BR-101, comecinho de noite, de terça-feira, no nosso primeiro bate-papo da semana, tá joia? O trânsito bem movimentado aí, o pessoal se dirigindo pra casa, voltando depois de um dia de trabalho e quem segue viagem também pra cidades, rumo ao norte do Espírito Santo. Bate-papo das seis, então, trazendo esse tema tão relevante, tão importante, essa mobilização contra o trabalho infantil, e eu recebo hoje a Cidirlene Borg, que é assessora técnica da Secretaria de Assistência Social. Boa noite, Cidirlene, como vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite aos telespectadores da TV Sim, a gente quer agradecer aqui a oportunidade, Cláudio, sempre abrindo as portas, né? Pra gente divulgar nossos trabalhos, pra gente poder ampliar algum, algum, algum direcionamento desses programas que o governo federal traz e que a a Secretaria Municipal de Assistência Social adere a esses programas. Bacana, esse é o nosso intuito, o programa, né? Trazer os assuntos mais relevantes, aquilo que de mais importante a gente precisa discutir na nossa sociedade. Adriana Azevedo, é psicóloga também da Secretaria de Assistência Social, e Adriana, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui pra discutir um assunto tão importante, tão pertinente e assim, até mesmo um pouquinho polêmico. É verdade. Mas hoje nós estamos aqui pra um diálogo, né? Vamos contar pro diálogo. Pois é. E o PET, gente, como todo mundo já sabe, que esse programa de erradicação do trabalho infantil, essa mobilização mundial, né? Contra o trabalho infantil, que é algo realmente que traz os prejuízos. A Adriana daqui a pouco vai nos ajudar aqui e dizer quais são os problemas, né? Os impactos emocionais, psicológicos e as perdas, né? Que a criança vai tendo, tendo que trabalhar tão cedo, né? Isso era algo muito comum no passado, mas que hoje precisa ser combatido e para isso o governo faz a sua parte e a família também precisa fazer a parte dela. Quero mandar aqui um grande abraço, né? A quem também nos ajudou muito a formatar o programa de hoje, que é a nossa amiga Cíntia Dumont, que é coordenadora do IPET nas ações aí do do PET aqui no município de Linhares. Cíntia, um grande abraço pra você, não pôde estar conosco aqui no estúdio, mas receba os nossos cumprimentos aí. Esteve aqui nos estúdios conversando conosco, né? Com a direção da TV, ó, precisamos fazer um programa especial na terça-feira que antecede aí o dia mundial contra o trabalho infantil. Gente, antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, a gente vai rodar agora o vídeo, o Cidilene e Adriana, que foi campeão, né? O vídeo vencedor com mais curtidas, né? Nas redes sociais dos usuários, né? Aliás, dos atendidos pelo PET e é a mostra de vídeos produzidos pelo equipamento, pelos equipamentos de assistência social. E o Cras do Bairro Aviso, o vídeo produzido pelo Cras do Bairro Aviso, foi o grande, foi o mais curtido, né? Foi o mais curtido na campanha realizada durante durante este mês, né? A campanha que vai até o dia 12, o dia mundial, na verdade, o dia 12 de junho, né? Vamos exibir esse vídeo, então, feito com muito carinho pelos usuários, pelos atendidos lá do Cras do Bairro Aviso falando, retratando o que é o trabalho infantil e seus prejuízos. Veja aí. Música Música Bacana o vídeo, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. E nesse período tá dando muito trabalho, né? Mas é um trabalho gostoso, um trabalho bacana. Criança tem que ser criança, né Adriana? Sim, claro. Faz parte, a criancice faz parte da infância, né? É. Gente, ó, parabenizar, viu? A turma do Crás Aviso aí pelo vídeo. Parabéns, a gente vai exibir mais uma vez, duas vezes inclusive, né? No nosso segundo bloco e no último bloco também vamos exibir esse vídeo prestigiando o trabalho dos meninos aí do Crás Aviso e o trabalho da Cinti, toda a equipe, né? Da Secretaria de Assistência Social imbuída nesse combate, né? Na erradicação do trabalho infantil. Cidlene, esse projeto, né? Isso já vem já desde a Constituição, a perspectiva, a visão do que é o trabalho infantil tem sido encarada como algo muito sério, né? E a gente conquistou avanços, né? É, é interessante que a gente veja que a Constituição Federal foi um grande marco pra dar proteção integral à criança. Então, antes de 1988, a gente tinha uma situação que era chamada de situação irregular e agora a gente passa com a Constituição de 1988, foi um marco que já trouxe a proteção integral pra criança e aí, logo em seguida, veio o Estatuto de 1990, que traz a criança como sujeito de direitos. Uma lei própria pra ele. Uma lei própria, exatamente. E o mais interessante ainda, que não é só uma lei que rege algumas situações, porque eu não sei se é de conhecimento da nossa comunidade, né? Antes, o Código de Menores, que regia a situação, era só para crianças que cometiam algumas infrações. E era bem precária a legislação. Bem precária. Não era uma lei que ofertava direitos, era uma lei que regulava situações irregulares, tanto que era chamada de criança em situação irregular. E agora não. A gente vem pra uma Constituição que traz a criança como na proteção integral, recebendo toda a prioridade de tratamento, e aí a gente vem pro Estatuto que traz essa criança como sujeito de direitos. Então, quer dizer, é muito interessante, porque o próprio conceito diz que ela é sujeito de direitos, e não de obrigações, né? E se a gente olhar pro trabalho, a gente já sabe que nós, adultos, já encaramos o trabalho como uma obrigação. A gente tá falando aqui... Então, assim, a gente tem que revisitar esses conceitos. Tem que mudar algumas visões, às vezes ultrapassadas, né, Adriana, nesse aspecto? Na verdade, essa questão de como eu entendo o trabalho infantil, traz um conceito muito histórico. Nós temos aí, foram 400 anos de escravidão, e as crianças, os filhos dos escravos, iam trabalhar com os pais. Na Revolução Industrial, as crianças eram usadas para operar as máquinas, eram chamadas de corpos incompletos, mas que tinham a funcionalidade de apertar os botões. Então, o trabalho infantil, ele traz uma história muito negativa. E hoje, a gente, muitas pessoas, né, olham o trabalho infantil como algo positivo, mas esquecem essa historicidade negativa, de onde surgiu, de onde vem isso, né? E é passado de geração, geração, meu avô trabalhou, meu pai trabalhou, eu trabalhei, não morri. Mas, assim, isso precisa ser observado, questionado, precisa haver uma reflexão, porque a história que se inicia tudo isso é muito negativa. E os impactos são tremendos na vida das crianças que trabalham, dos adolescentes que são privados de viver a sua infância e o seu processo de adolescer, que é natural da vida. Em linhas gerais, Adriana, falando aqui de psicologia agora, por que uma criança não deve trabalhar? Vamos colocar em termos práticos aqui, que prejuízos são esses que poderiam ocorrer? A gente precisa entender o seguinte, existem fases e fases na nossa vida. A gente não pode pular as fases da vida. Eu falo isso com a minha filha direto. Não é o momento. Existem fases. Então, a fase da criança e do adolescente é a fase da infância, da ludicidade, da criancice, da brincadeira, do conhecimento, é de explorar, é de aprender e não trabalhar. Trabalhar é na fase adulta. Nós aqui estamos trabalhando, estamos na fase de trabalhar. Então, assim, primeiramente, criança não deve trabalhar para que ela não seja privada de viver a sua infância na integralidade. E o adolescente também, no seu processo de aprendizado e no seu processo de adolescência, que são características típicas da infância e da adolescência. Então, o trabalho infantil, ele priva essas possibilidades de que a criança viva o seu direito de ser criança e o adolescente viva o seu direito de ser adolescente. Que bacana. Você, Dilene, e a gente sabe também que ao longo desse período, a partir da Constituição, como você citou aqui também, os governos, claro, que têm que fazer a sua parte. E uma delas, justamente para... Bom, o governo está dizendo que a criança não pode trabalhar, mas, enfim, a família, às vezes, não tem condições financeiras, tem toda aquela situação. O governo tem feito a sua contrapartida exatamente para poder dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte. A criança tem que estar na escola. E aí é que vem esses programas assistenciais e tudo mais. É, dentro do sistema único da assistência social, dentro dos programas do governo, existem os programas de transferência de renda para as famílias que se encaixam naquela situação mais precária, mais vulnerabilidade econômica. Então, esses programas de transferência de renda, inclusive, eles têm alguns requisitos que precisam ser obedecidos. Para quê? Para que a gente garanta que a família vai receber a renda, mas que vai manter a criança na escola e que vai manter essa criança afastada do trabalho, porque ela está recebendo a renda. Aliás, é condição para isso, né? É condição. Só recebe-se a criança. Exatamente. Então, a criança tem que ter a matrícula escolar, tem que ter toda uma frequência. E, então, isso é observado nesses programas de transferência de renda, que já não deixa, que é uma ajuda que o governo federal vem dar a essas famílias que têm uma vulnerabilidade econômica mais precária, né? Mais acentuada. Os dados, eles são realmente muito, são alarmantes, né? A gente não tem aqui os dados específicos de Linhares, mas no Brasil, essa pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho, esse levantamento, os números são de até 2016, né? Imagino que tem algum outro levantamento sendo feito aí. 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas do trabalho infantil no mundo, né? 88 milhões de meninos, 64 milhões de meninas. Quase metade dessas realizavam formas perigosas de trabalho, como citou aqui a Adriana, sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. Aqui no Brasil, também, os dados, até 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos deixaram de trabalhar no Brasil, mas, infelizmente, sobretudo, nos estados, imagino que do Nordeste, enfim, essa é uma realidade ainda que precisamos mudar, né, Adriana? É, a gente observa, as pessoas observam, se a gente, às vezes, andar, por exemplo, Linhares, hoje tem um programa de erradicação do trabalho infantil, as ações que possibilitam que isso não aconteça. Mas a gente observa, assim, que no nosso município, por exemplo, algumas crianças nos sinais, nós já tivemos aqui também situações de crianças trabalhando nas lavouras, na carvoeira. Então, assim, o poder público tem se empenhado em buscar essas informações e a gente precisa muito da comunidade para isso, para que denuncie, para que nós possamos fazer a nossa parte. Mas a gente identifica, isso é muito comum hoje em dia ainda, e o que mais, assim, nos preocupa é que é comum, porque está acontecendo, e que é naturalizado como algo normal, natural. Ah, melhor vender a balinha do que roubar, como se fosse uma opção saudável, né, o bom seria melhor estudar e brincar, melhor estudar e aprender, ser criança. Mas isso é muito, a gente observa isso ainda, né, e a naturalização disso é preocupante. É, preocupa mesmo. Aliás, foi bom, Adriana, tocar nesse assunto. Nós fizemos uma reportagem sobre crianças em semáforos aqui da cidade, obviamente que as equipes de abordagem, né, da secretaria fazem um trabalho importante, assim que visualizam, obviamente que a gente não pode mostrar as crianças ali, né, identificá-las, mas enfim, vendendo ali o docinho, a bala, aí a nossa reportagem perguntando, eles diziam, olha, isso aqui é para ajudar lá em casa, né, a comprar o gás, a comprar o alimento, enfim, não se sabe o que está por trás disso tudo, mas, via de regra, a gente vê o trabalho das equipes de abordagem, e a ideia é essa mesmo, né, conhecer a realidade dessas famílias, né? É, além, esse grupo de pessoas hoje que compõem as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, eles contam com o apoio, tem esse grupo de profissionais dentro da secretaria, conta com o apoio dos conselheiros tutelares, conta com o apoio da equipe de abordagem social que sai nas ruas junto para ajudar nessa identificação dessas crianças, né, desses adolescentes, e até mesmo, até a PED, o próprio Ministério Público também, ele tem feito uma colaboração junto, numa ação mais efetiva, né, mais coercitiva quase, junto com as famílias, porque um dos grandes problemas que a gente presencia, Adriana vai falar também, é a questão de que você hoje aborda a criança, você vai até a família, você conversa, você tenta dar todo o suporte para aquela família dentro da legalidade, né? Dentro do que é possível, né? É, os benefícios eventuais que o Programa de Assistência Social pode ofertar a essa família, né, os programas de transferência de renda, né, o auxílio alimentação, que é chamado, também a gente conhecido como a cesta básica, Então, esses são alguns benefícios eventuais que são ofertados à família. Então, o porquê de manter essa criança ainda nessa condição. Então, você faz uma vez, você faz duas, então, esse é um problema de conscientização, né, Adriana, que a gente precisa de trazer esse tema bem à tona, né, abordar, debater, para poder o quê? Para mostrar para a comunidade, para a sociedade, que isso não pode ser visto de forma natural. Não tem nada de bonitinho nisso, né, Adriana? É, não tem nada de bonitinho. Tem muita coisa prejudicial. A gente sabe que os impactos na vida da criança, independente, né, seja algo positivo ou negativo que a criança vivencia, aquilo vai gerar impacto para a vida toda. E ela sendo colocada numa situação de trabalho, de ser explorada pelo seu trabalho, porque o trabalho infantil, ele é análogo à escravidão. Ele é comparado a uma escravidão. Por quê? Primeiro, porque a criança está ali sendo colocada, o adolescente sendo colocada, não respeitando a sua fase de desenvolvimento, ela é colocada numa situação de exploração, às vezes, da sua força física, exploração do seu tempo, que deveria ser para o brincar. Então, a criança, ela está numa condição que ela não escolheu muitas vezes, e ela está sendo obrigada a fazer aquilo ali, ela é cobrada por alguém, aquele dinheirinho que ele ganha no sinal é repassado para alguém, que, às vezes, faz um uso totalmente inadequado. Então, ele é explorado. Isso é trabalho escravo, exploração. Você ser obrigada a trabalhar numa situação totalmente péssima, colocando em risco a sua vida, porque eles não têm maturidade nenhuma... De jeito nenhum. ...para trabalhar, e as coisas a gente vai naturalizando. É bom trabalhar, eu sempre trabalhei, não morri, mas, de repente, adoeceu, porque é aquilo que eu falei. O que a gente vive na infância, a gente leva para a vida toda. E hoje, eu não sei, às vezes, aquela dor na coluna que eu sinto, aquela dor no corpo, aquela situação de depressão, ou de um transtorno de ansiedade, uma fobia, um transtorno de pânico. Eu não sei de onde surgiu, mas vai saber se não foi desse impacto. Porque um das influências, exatamente, do trabalho infantil na questão emocional é esse adoecimento quando adulto. É como se você ficasse amputado. Foi cortada uma parte do seu desenvolvimento, claro que isso vai gerar quando adulto, vai te trazer algum malefício. Alguma sequela. A gente citou aqui a questão social e tudo mais, psicológico, mas tem o problema de saúde, saúde física mesmo. Sim. A gente precisa lembrar. Sim. São vários aspectos do trabalho. Por exemplo, o trabalho doméstico, que é o trabalho invisível, entre aspas, porque a gente não acompanha, mas muitas crianças e adolescentes são colocadas numa situação de trabalho doméstico, que ele tem que dar conta da casa, da comida, dos quatro irmãos. A menina tem 13 anos e ela tem que fazer comida, arrumar a casa, cuidar dos irmãos, estudar, e quando ela tem tempo de ser criança. Então, assim, há uma adultização das crianças muito cedo, é cobrado delas uma responsabilidade que elas não têm nenhuma maturidade emocional e nem física. E aí elas são colocadas em situações de trabalho, por exemplo, de limpar uma casa, que a gente sabe que não é fácil, né, Lene? Nós somos donas de casa, a gente sabe que não é fácil. Aí uma menina de 13 anos que cuida dos quatro irmãos, os três irmãos ainda têm que limpar a casa. Aí é um trabalho, um esforço repetitivo, é um trabalho pesado. E aí vai, e isso acarreta danos para o seu desenvolvimento físico, porque ela ainda não está totalmente completinha. O ser humano, ele desenvolve não só a sua mente, mas o seu corpo. De 21 anos até os 25, a gente ainda está em desenvolvimento. A gente não, né, que a gente já está com 26 anos. Mas até os 25 anos, a gente ainda estava em desenvolvimento. E quando isso recebe, o nosso corpo recebe uma sobrecarga de tarefas físicas... Os efeitos vêm depois, a cobrança vem depois, né? Vem depois, aí é aquilo, né? Adoecimento é certo. Se diz, Lene, em relação a... A gente sabe que pela legislação, é 16 anos, né? A partir de 16 é menor aprendiz, né? É, pode trabalhar nos 14 como aprendiz. 14 anos já pode, como aprendiz. 14 anos como aprendiz. E a partir dos 16, carteira assinada, né? Sendo que não pode ser acima de 6 horas, né? Até 6 horas com limite. Tem uma carga específica. É, tem uma carga específica. E outra, é para quê? Para respeitar esse tempo que esse adolescente tem para estudar. Que é uma questão... A educação é muito importante nessa fase da vida. É o que vai definir o que ele vai fazer no futuro, né? Exatamente. Aí, quando se priva essa criança de... Porque, ah, foi para a escola de manhã... O que a gente tem em regra, né, Adriana? Foi para a escola de manhã, à tarde vai trabalhar. Vai para o sinal vender bala, vai para não sei o que... Essa criança, ela não pega amor ao estudo. Não. Não pega. As atividades contratam... Então, ela perde esse vínculo afetivo com atividades que são inerentes daquela idade. E aquela atividade que está sendo imposta numa idade que não era devida, ela se torna uma aversão para ela, daí uns tempos, porque foi uma sobrecarga fora do tempo. E aí, ele nem vai ser uma pessoa que estudou, corre esse risco, e chegar no futuro ainda nem tem um estudo para ter uma profissão, uma qualificação. Então, a gente chega a um adulto sem uma definição de direcionamento de vida. Você pode até tirar a oportunidade da pessoa de poder optar por uma profissão A ou B. Tira dele as oportunidades de desenvolvimento de todos os aspectos. Desenvolvimento físico, emocional, educacional. A criança e adolescente que é colocado no trabalho muito cedo, que é colocada a trabalhar, na verdade, priva ele de oportunidades, de desenvolvimento em todos os aspectos. É isso aí. Gente, olha, o bate-papo da 6 está um bate-papo muito bacana sobre a erradicação do trabalho infantil. É preciso ter consciência, né? Pais, mães, familiares, de que os menores, abaixo de 14 anos, trabalham nenhum. Zero trabalho. Obviamente, daqui a pouco, a Adriana pode até explicar um pouquinho mais sobre as pequenas atividades, inclusive, lúdicas, até dentro de casa, aprender um pouco, né? Pedagógicas. Atividades colaborativas. Colaborativas, né? Melhor expressão. Solidárias, isso. Depois do intervalo, ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso não impede a criança ajudar ali, né? A cuidar do quintal, uma coisinha mais simples. Agora, nada de botar uma carga horária ali de trabalho excessivo, porque isso aí traz um problema. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos também em transmissão simultânea com a Rádio Sim FM, para você que está ao vivo aí no carro, ligado na Rádio Sim FM. Esse é o programa Bate-Papo das 6, hoje falando sobre a erradicação do trabalho infantil. Um instante só, já voltamos. De volta com o nosso Bate-Papo das 6, o nosso tema de hoje, falando sobre a erradicação do trabalho infantil. Trabalho infantil, gente. De 14 anos para baixo, criança não pode executar nenhum tipo de trabalho, né? Obviamente que a psicóloga Adriana vai nos ajudar aqui com relação àquelas pequenas atividades de aprendizado dentro de casa, pequenas tarefas colaborativas, né? Uma palavra bonita. Antes disso, vamos mais uma vez veicular aí o vídeo que foi com mais curtidas. O vídeo vencedor nessa mostra realizada, essa competição realizada entre os CRAs aqui do município, promovida pelo PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no município. E o vídeo vencedor, o vídeo mais curtido e compartilhado é do CRAs, do Bairro Aviso. Vamos ver aí o que a molecada fez. Vamos ver. Vamos ver. A molecada fez. A molecada fez. A molecada fez. A molecada fez. E aí você viu aí no vídeo o número, né? Que pode ir para você fazer denúncias, inclusive, de trabalho. Se estiver flagrando aí, tiver conhecimento de algum trabalho infantil, vendo crianças trabalhando. A gente tinha que no passado, ainda é possível que haja algum flagrante. Crianças trabalhando em carvoarias, ambientes insalubres, pesados. Disque 100 é o número, viu, gente? Tem que acionar as autoridades. Criança não pode, não deve trabalhar. Está importante o recado. Lembrando que o vídeo vencedor foi o vídeo com mais curtidas, né? E o mais compartilhado até o dia 9, até esta terça-feira, na página do PET, né? Que é o programa de erradicação do trabalho infantil. Vou estar aqui com as meninas, nossas convidadas de hoje. Adriana, a gente falava aqui do trabalho formal, né? Formal não, porque não existe trabalho infantil formal. Mas, enfim, o trabalho cotidiano. Agora, aquelas pequenas atividades, como você mencionou, elas são importantes até para educar também, né? Então, claro que são, né? A criança, com as atividades supervisionadas, atividades colaborativas, de corresponsabilidade, ela vai crescer, ela vai aprendendo a ter autonomia, a ter organização, a ser responsável. Então, é aquilo que eu falei desde o início. Tem que respeitar a fase do desenvolvimento em que ela está. Eu não posso obrigar uma criança de 5 anos a dobrar ou arrumar uma cama perfeitamente, porque não vai ficar perfeito. Ela tem toda uma condição motora que ela ainda não tem habilidade para fazer aquilo. Então, assim, uma criança de 2 aninhos. Só um exemplo para os pais que estão em casa, né? Uma criança de 2 aninhos, a gente pode começar a ensinar a ela a responsabilidade, que ela vai aprender isso ainda muito tempo depois, na vida adulta, mas desde 2 aninhos ela já vai aprendendo o que é a responsabilidade de guardar os brinquedinhos na caixa. De separar por cores, separar por tamanhos, mas que seja em parceria com o adulto, que ela não seja obrigada, por quê? Porque ela está em processo de aprendizado. Então, eu tenho que fazer junto com ela, para que ela possa aprender. E isso eu vou orientando. E se a criança começa a aprender o quê? Aquilo que eu falei, a responsabilidade, a ter autonomia, ao planejamento. A ser organizada, né? A ser organizada. Exatamente. Passo a passo. Com 4 aninhos. Com 4 aninhos, a criança já pode ter a responsabilidade de quando, por exemplo, terminar o seu alimento, ela já sabe que a responsabilidade dela é colocar o pratinho dela dentro da pia. Ela já pode começar a ser ensinada a arrumar a própria caminha. Com 8, 7, 8 anos, ela já pode ser orientada a arrumar o próprio quarto, a tirar o lixo do banheiro, a molhar as plantinhas, entendeu? A varrer uma varanda, porque ela já está com a coordenação motora já um pouquinho mais afinada, para ela começar a aprender algumas responsabilidades a mais. Mas que não seja cumulativo também, né? Senão, com 4 aninhos, aprende a tirar o lixo, com 6, aprende a arrumar a cama, com 8, aprende a varrer, ela tem que fazer isso sequenciado? Não. Ela vai ter uma responsabilidade. E qual é? A partir dos 8, de arrumar o quartinho dela. E que seja prazeroso também, né? E que seja prazeroso. Porque se ela for ensinada desde pequenininha, o que vai acontecer? Aquilo ali vai ser natural, não vai ter muito conflito entre os pais. Vai arrumar seu quarto. Por quê? Porque desde pequena ela já foi orientada, ensinada, que dentro de casa todos temos responsabilidades. Cada um dentro do seu processo de desenvolvimento. Aliás, tem um filho de 7 anos, ele cobra, pede pra fazer algumas coisas, mas a gente não deixa, certamente, mas ele insiste porque quer fazer também. Às vezes é a nossa ansiedade, né, Cláudio, de fazer logo aquilo. Por quê? Porque, como eu falei, é uma atividade que precisa ser supervisionada e monitorada, não é só eu falar assim, limpa o quarto e deixa, não, limpa o quarto e eu vou lá com ele. Aí eu tenho que ajudar, orientar. E isso dá trabalho. A música falou ali, criança não trabalha. Criança dá trabalho. Pra formar um adulto melhor, né? Pra educar, dá trabalho. Cidilene, em relação a toda essa política nacional, nós temos uma integração, né? Prova disso é esse programa, o Disque 100, né, pras denúncias e aí os municípios são acionados, no caso de flagrante desrespeito aos direitos da criança e adolescente. Enfim, nós vivemos hoje numa situação um pouco melhor do que de 88 pra trás, né? É, a gente tem uma evolução tanto normativa como uma evolução do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, né? Então, esse sistema é um sistema que é formado por vários atores, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem um papel muito importante, né? Eu estive aqui quando estava na época das eleições, tanto é que são pessoas escolhidas pela sociedade, o que é um processo democrático muito bacana, né? E aí temos o Ministério Público também, que tem uma... Supervisionando. Supervisionando, fiscalizando, monitorando essas ações. e a gente tem esses programas que os órgãos municipais vão se aderindo. Então, os programas, eles... A grande maioria é do governo federal, como, por exemplo, o programa de erradicação ao trabalho infantil. E aí o estado... E aí o município adere com... Fazendo as ações estratégicas da erradicação desse trabalho infantil. Então, uma das ações, um dos eixos hoje aqui no nosso município é essa questão da comunicação. É essa questão desse diálogo, de abrir o diálogo, de mostrar para a sociedade, para a comunidade, que vivemos uma outra vertente. Isso tem que ser olhado com outro olhar, com outra ótica. O mundo é outro, né? O mundo é outro, o mundo está se transformando, né? A gente tem que... Eu falei hoje de manhã, numa conversa com a Adriana, a gente tem que revisitar alguns conceitos que a gente traz culturamente enraizado com a gente. Ah, o que foi bom para mim. Exatamente. Então, a gente tem que... Nem sempre, né? Exatamente. A gente tem que revisitar esses conceitos. Então, por exemplo, a gente tem uma premissa que não é... Ela é real. O trabalho dignifica o homem. Ela é real, mas dignifica o homem, não a criança. Isso na hora certa, né? Isso na hora certa. O que dignifica uma criança é o amor, é o afeto, é os vínculos afetivos da família. Então, isso a gente tem que preservar. E a gente só consegue construir esses vínculos com todo esse olhar carinhoso com a criança, com esse ser humano que está em processo de desenvolvimento. Informação, né? Informação. Adriana, e há um outro risco que a gente mostrou a questão das crianças aí nos semáforos, e a gente falou da questão do trabalho infantil, mas há um outro perigo que ronda aí, que é a questão da exploração sexual, que também, enfim, quando você deixa o filho e a criança na rua de qualquer maneira, ela está correndo esse risco além da questão das drogas. Sim, ela está vulnerável. Ela está numa situação vulnerável de ser, como eu falei, de ser convidada, de ser convidada para trabalhar no tráfico, de ser convidada... Inicialmente é um convite, né? É um convite, né? Atrativo. É atrativo até mesmo. Então, assim, ela está numa situação de vulnerabilidade e as pessoas às vezes pensam, ah, mas está só vendendo a bala, né? Mas ela está ali vendendo a bala, como eu falei, ela está sendo privada de ser criança porque ela está assumindo a responsabilidade de adulto porque ela está sendo explorada, ela está numa situação de exploração, alguém está por trás e está pegando dela aquilo que ela está produzindo ali. Geralmente. É um adulto, né? É um adulto. Ela está numa situação de vulnerabilidade também em relação à sua integridade física porque eles não têm uma maturidade para saber o risco, por exemplo, de serem atropelados. A gente não pode cobrar isso deles. Eles não têm uma maturidade mental para saber o perigo que eles estão passando ali. Por isso que a vulnerabilidade, eles estão numa situação muito perigosa, né? De estarem, por exemplo, sofrendo um abuso sexual, um abuso físico, um abuso psicológico mesmo também, né? Enfim. Então, é um risco muito grande, assim. Eu faço um apelo aos pais, assim, muito cuidado. Não deixe seu filho fazer isso, não, porque eles estão vulneráveis, eles estão numa condição de sofrerem violências que vocês não têm noção do perigo que eles estão ocorrendo nessa situação. Falando aqui dos sinais, especificamente. mas também em outras situações de trabalho, por exemplo, as crianças que trabalham na roça, nas lavouras, muito cuidado, pais, porque eles podem desenvolver doenças que a gente fala ergonômicas, né? Os problemas da dificuldade no crescimento físico, por causa dos pesos. Pensa, eu sou adulto, eu não consigo ficar cinco minutos com a enxada, porque a minha coluna dói e minhas pernas dóem. e aí, assim, uma criança com o instrumento de trabalho de um adulto, numa situação de ir ali, e acontece, a criança que trabalha, ela tem seis vezes chance mais de sofrer um acidente de trabalho do que um adulto, na mesma condição. por causa do desenvolvimento, não tem maturidade, não tem coordenação motora, aí vai cortar a verdura uma criança com nove, dez anos, até doze anos, corta o dedo, tem queimaduras, então, assim, os acidentes acontecem. Eles estão na condição vulnerável, tanto de sofrerem as questões da violência, da exploração, do abuso sexual, e outras questões, né, de prejudicar o seu desenvolvimento, isso vai acarretar adoecimento depois, não adianta. Aí eu lembro sempre, assim, quando alguém fala para mim, assim, olha, eu trabalhei a vida toda e não morri. Aí eu fico, assim, pensando, olhando para aquela pessoa e penso, assim, perdeu a oportunidade de ser criança, né, e hoje, com certeza, tem algumas dificuldades do nível pessoal mesmo, profissional, de autoestima, de profissionalização, dificuldade de desenvolvimento pessoal mesmo, enfim. É, algum prejuízo, algum prejuízo traz, né. Então, é algo que as famílias precisam estar atentas, né, precisa fazer a sua parte, até, inclusive, pela legislação, os responsáveis, né, os pais, os responsáveis, eles legalmente respondem, inclusive, por essa negligência, né, com relação ao sessão. Sim, sim, os pais são os responsáveis legais das crianças e eles têm ali a responsabilidade de dar o cuidado e a segurança a essa criança e esse adolescente. Uma coisa que a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, da TV Sim, é falar que, nesse período de pandemia, né, em que não está tendo escola, né, as crianças nossas não estão indo para as escolas, elas são, elas estão ficando em casa. Então, assim, a gente apela aos pais, aos familiares, aos responsáveis, né, a gente sabe que existe já um cansaço, a gente já vai para aí três meses praticamente de criança sem aula, né, de isolamento, né, é um isolamento até relativo, mas sem aula mesmo, a gente já vai desde o dia 15 de março, nós já vamos para três meses, então a gente faz um apelo aos pais, aos responsáveis, que vamos passar por esse momento, isso vai passar, mas a gente precisa passar e sair disso com alguma, alguma lembrança boa, porque, assim, além do problema da doença aqui, que nós não vamos entrar nessa esfera que não é o assunto em pauta, né, a gente tem o problema que as nossas crianças, o grande índice de violência, eles vêm, às vezes, de dentro da própria família, então, assim, e às vezes, a grande, o grande olhar por essas crianças é a escola, a escola tem um papel fundamental, porque a escola, ela consegue detectar pela criança, pela... É um olhar de fora de fora, e ela consegue verificar que aquela criança está com alguma postura diferente, ou ela está reclusa, ou ela está tristonha, e, com isso, a escola tem toda uma didática e consegue detectar se é porque está trabalhando à noite, às vezes, às vezes, é o problema. Se é porque está sofrendo algum maltrato, algum maltrato dentro de casa, então, assim, e nesse período, a escola não está fazendo esse olhar. Infelizmente, gente. Infelizmente, não está podendo. um papel fantástico, primordial. Aliás, o que seriam dessas crianças, se a gente não tivesse hoje, o olhar dos professores, que atende ali a dezenas de crianças, mas com aquele olhar de mãe também, consegue perceber quando a criança chega para estudar, diferente, mais acuada. A Adriana já esteve aqui na TV, já falou sobre isso. Os abusos sexuais dentro de casa, essa é a coisa absurda que tem ocorrido aqui em Linhares. Vez por outra, quase toda semana tem um caso aqui na delegacia, e isso quando é denunciado, que tem os casos que ficam escondidos aí, infelizmente, não vem à tona, mas é algo assim, infelizmente, que choca, é algo deplorável. Deixa eu passar aqui o recadinho do pessoal que está nas redes sociais acompanhando. Eu agradeço a você que acompanha também pelo nosso Facebook, pelo YouTube, nosso canal no YouTube, deixando sua mensagem. Um abraço aqui para a Geice, lindo trabalho dessa equipe, parabenizando, da equipe, a Mila, alô Mila, um abraço, Mila Pia Moreira, nossa amiga, ela é parceira. Ela é do Cade Único, né? A Mila é do Nase. Do Nase, do Cade é a Mônica. Está aqui mandando um abraço, João Manuel está assistindo também, está dizendo aqui, Cláudio, pergunta do Dr. Cedir Lênis sobre a responsabilização dos responsáveis, a gente até falou aqui agora. Isso. E tem a pergunta da Glaucia também, o que seria o trabalho? A Adriana já respondeu, o que seria o trabalho? Ajudar em casa é trabalho? Claro que não, aquela pequena ajuda, não é, né, Adriana? Como você já disse. Como já foi respondido, mas é bom, assim, sempre frisar que a criança, ela precisa, sim, aprender a ter responsabilidades. e os pais são os responsáveis para ensinar isso para a criança. Só que, ressaltando, respeite a fase da criança. Não obrigue ela a fazer aquilo que é além das forças dela. E muitos pais, eu já ouvi e vi, né, dentro da minha história profissional, que, às vezes, a criança, ela não consegue executar determinada tarefa e ela é punida. Quer dizer, é uma violência, né? É o extremo, né? É aquela historinha, né? Você manda o peixe subir na árvore e ele não sobe e aí você fica chamando ele de incompetente, de burro, mas não é para aquele momento, não é ele, não vai fazer isso, não é a hora. Então, respeite o desenvolvimento da criança. E outros casos, até pioram, também, Adriana, que a gente já tem relatos do pai que pede a criança para pegar uma bebida alcoólica para ela, para comprar no bar, acende um cigarro para mim, certas coisas que, enfim, trazendo um ensinamento ao inverso, né? É, dá aquela ideia do trabalho escravo mesmo, né? Os escravos eram tratados assim e aí a gente tem que observar se a gente não tem esse hábito também, porque o trabalho infantil, ele é parecido, ele é análogo ao trabalho escravo. É, isso tem que estar na cabeça das pessoas. ela está sendo explorada por alguém, o adolescente, ele está sendo explorado. Gente, e o maior interessado, né? Em que tenhamos filhos melhores, adultos melhores, somos nós, pais, né? Então, a gente não pode transferir isso. A responsabilidade é sua, é minha, é de quem é pai e mãe, é a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de proteger e dar educação para que sejam adultos bons no futuro, né? Olha, precisamos fazer mais um rápido intervalo. O Bate-Papo da Seis está muito bacana hoje, falando sobre a erradicação do trabalho infantil. Quero parabenizar toda a equipe aqui nesse trabalho fantástico que tem sido realizado aqui em Linhares. Quero deixar um abraço também para a Luciana, que é a secretária de Assistência Social, Luciana Mantovanelli, Amorim, deve estar assistindo aí também. Obrigado, viu, Luciana? E a equipe que trabalha aí, fazendo esse trabalho incansável de prevenção e de combate ao trabalho infantil, que é proibido, viu? Vamos para o intervalo, já voltamos. Olá, de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Bate-Papo da Seis. Antes de a gente retomar, vamos mais uma vez conferir o vídeo aí da turma do Crass, do aviso, né? O vídeo com mais curtidas e o mais compartilhado nas redes sociais do PET. Vamos ver aí. Música 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 É isso aí, criança não trabalha, criança dá e dá muito trabalho, mas é importante nós, como pais, fazermos a nossa parte, aguentar esse rojão aí até que eles se tornem bons adultos, né, gente? Isso aí. Isso aí. Gente, nesse último bloco, a gente está nos minutos finais. Adriana, os prejuízos, a gente falou aqui dos diversos prejuízos, psicológicos, psíquicos, etc. Mas tem a questão da escola também, todo aquele atraso que a criança acaba tendo, né? É. A criança que ela é colocada em situação de trabalho, que ela é explorada e começa a trabalhar muito cedo, enfim, ela começa a ter um desinteresse em relação à escola. Por quê? Porque ela foi forçada a um amadurecimento. Estar ali com os iguais já não é atrativo. Ela foi forçada a um amadurecimento e nada que amadurece de forma forçada é positivo, né? Ela começa a ter dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque o cansaço pesa, às vezes. Ela não consegue se concentrar por causa dos esforços físicos mesmo, das exigências dentro de casa, enfim. E essas questões afetam o desenvolvimento social dela, a formação social, a formação educacional. Isso vira um ciclo vicioso. Por quê? Ela não está estudando. Ela está trabalhando. E aí, o que acontece? O trabalho vai levar a uma dificuldade. Ela não vai ter uma formação escolar, ela não vai ter um processo de oportunidade, por exemplo, de emprego, quando ela crescer, porque ela teve uma baixa qualificação. Pouco estudo vai ser... Exatamente. Então, ela vai submeter o adulto, quando adulto, né? Pela dificuldade que não estudou, a baixa qualificação que ele teve. As oportunidades vão... São poucas, né? De trabalho para pessoas nessa condição. Ah, eu não estudei. A gente ouve muito isso, né? Eu não estudei porque eu trabalhei com meu pai, desde cedo, não tive oportunidade. Então, são pessoas hoje que têm um rendimento muito baixo, e devido à baixa escolaridade, formação. Enfim, mas a criança, ela passa por esse processo, né? Do desinteresse, da dificuldade de aprendizado, de não querer ir para a escola mais. Porque ela está sendo forçada a uma outra situação. E isso cansa, né? Ela está amadurecendo muito rápido. Uma coisa, Cláudia, que até para falar... As pessoas têm um mito, né? Uma crença, que eles falam assim... Ah, mas quem trabalha desde cedo não se torna criminoso. Mas tem uma... Eu estava lendo uma pesquisa de uma... A Lúcia Scalf, ela é professora da USP. Ela fez uma pesquisa, e a maioria das pessoas em situação prisional começaram a trabalhar muito cedo. E aí é aquele ciclo que a gente acabou de falar. Eu começo a trabalhar muito cedo, eu perco interesse pela escola, não estudo, não... Eu sou obrigada a crescer muito rápido. E aí eu tenho uma baixa qualificação, eu tenho oportunidades bem restritas, eu não tenho oportunidade de emprego, então eu me submeto às situações, às vezes, totalmente proibidas. Eu aceito aquilo que vem, enfim. E acaba entrando para um mundo totalmente inadequado. Mas, assim, é um processo, é um ciclo vicioso. A gente precisa ter esse pensamento. Então, trabalhar cedo não evita crime, não. Pelo contrário, de acordo com a pesquisa que a Lúcia Scalf, que é professora da USP, fez. Então, a gente precisa reavaliar as nossas crenças. Essa questão de que trabalhar cedo dignifica o homem, mas não a criança e nem o adolescente. Então, a gente precisa repensar isso aí. E citar nossos conceitos, né? Reformular isso aí. Cidlene, uma outra preocupação que a gente citou aqui no bloco anterior, mas só para a gente fechar aqui e reforçar, gente, isso é muito importante. É preciso ficar atento, nesse período de isolamento social, os casos de abusos contra crianças dentro de casa. Como você mesmo citou, ocorre dentro do seio familiar ali. Então, é preciso denunciar, né? É, a gente fez uma campanha agora, né? No dia 18 de maio, que é a questão da exploração sexual, né? Da exploração sexual infantil. Então, a gente quer aproveitar essa oportunidade, que lembrar de uma campanha, que na verdade ela tem um dia, mas essa campanha, ela é... Ela se permanece. Nunca para, né? Nunca para, né? E aí, aproveitar e dizer também, né? Que essa questão de estar em casa, às vezes, né? Aí a família acaba falando assim, não, vai lá vender uma bala que pelo menos sai um pouco de dentro de casa, né? Aquela questão, alivia minha cabeça um pouco, né? Mas vamos repensar, né? Deixa a criança brincando no quintal, né? Vamos tentar fazer algumas atividades, uma atividade colaborativa dentro de casa, uma atividade pedagógica. As escolas estão enviando as atividades pedagógicas, né? Então, talvez seja um momento em que a família tem que se aproximar, tem que ter um diálogo maior dentro de casa. Então, eu sempre falo lá em casa, assim, né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? Então, vamos aproveitar esse momento que estamos em casa... Vamos aprender. E vamos aprender a conviver melhor entre si. Vamos aprender a tratar nossas crianças aqui, como é o nosso tema de hoje, como crianças. Verdade. Elas precisam, a criança, para ser dignificada e ser um adulto, um adulto que não vai gerar... Hoje em dia tem muita preocupação, o número de encarcerados no Brasil é muito elevado, o número de crimes só cresce. Mas por quê? Por que não olhamos para a criança enquanto respeitamos o momento de formação dela? Então, assim, é um apelo que a gente aproveita esse momento aqui, né? De agradecer à TVC mais uma vez, né? Que a Secretaria Municipal de Assistência Social, o nosso poder público municipal, a Prefeitura, a gente vem nessas campanhas, tanto da exploração que foi feita dia 18 de maio, quanto agora do trabalho infantil, para dizer assim, precisamos olhar de forma diferenciada para nossas crianças. É isso aí. E um vizinho viu algo diferente, gente? Não pense duas vezes, né, Adriana? É. Acione as autoridades, procure saber o que está acontecendo. Se não quiser se meter, acione as autoridades para poder intervir e resolver. O que não pode é uma criança ficar sendo maltratada, abusada, sendo forçada a trabalhar, e aí tem os mais diversos abusos. Já chegamos ao final do programa. Adriana Azevedo, psicóloga da Secretaria de Assistência Social. Adriana, obrigado mais uma vez por participar conosco. Eu que agradeço. Tá. Agradeço também, Cidirlene Borgo, pela presença, viu? Não, muito obrigada. A gente agradece aqui, tanto eu como Adriana, em nome da Secretaria Municipal de Assistência, do Poder Público Municipal, né? Essa oportunidade da gente apresentar nossas ações e dizer para a sociedade, a Secretaria está lá, nós temos o CREAS, que é um órgão também muito importante para a questão dessa abordagem da violação de direitos da criança e do adolescente. Então, assim, a gente tem os órgãos competentes, Conselho Tutelar, CREAS, Secretaria, para poder ajudar a nossa população aí, e ajudar nossas crianças. Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Finalizando aqui, agradeço a Mila mais uma vez, participou com a gente aqui nas redes sociais. Obrigado, Mila Pinhão Moreira, a Dulcinea Guimarães, parabéns, a educadora Brenda, pela criação do vídeo, né? A partir das sugestões da equipe do CREAS do Aviso. Obrigado, Dulcinea. Parabéns a toda a equipe da Assistência Social pelo trabalho tão importante na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Gente, esse programa tem reprise nesta quarta-feira pela manhã, a partir das seis horas, e no domingo à tarde, a partir das quinze horas. Acompanhe também nossas redes sociais lá no YouTube, vai estar disponível logo mais esse vídeo, para você compartilhar com quem você quiser. Agradeço a você pela companhia. Vamos cuidar das nossas crianças, né? Esperamos ter contribuído com mais um tema aqui no nosso Bate-Papo das Seis. Obrigado pela sua companhia. TV Cine em Ares, seu canal local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho